Mais um reforço foi apresentado na sede da Unidade de Vigilância em Zoonoses do município. A parceria com o governo do estado para que até o próximo dia 29 de abril, o trabalho de nebulização nas ruas aconteçam nos pontos mais críticos, onde foram identificados os maiores índices de infestação do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Dia 15 até o dia 29 deste mês, de 5 horas da manhã até as 7 e meia e das 17 horas até as 19 horas, os carros estarão circulando na cidade que tem os maiores índices de infestação. O bairro Salobro recebeu as primeiras intervenções. Outros 679 quarteirões vão receber a nebulização por meio dos carros fumacê. Contamos com você para fazer a varredura no seu quintal, no seu jardim, com todos os focos que você puder eliminar, você está fazendo bem para você, para a sua família e para toda a comunidade. Contamos com o seu apoio. A nebulização acontece às 5 horas da manhã e às 17 horas, para que as partículas em suspensão possam combater com maior eficácia o mosquito transmissor da dengue. Para o coordenador da unidade de vigilância em zoonoses, sem o apoio da população, nenhuma ação terá êxito, pois o principal trabalho é feito por cada pessoa em sua própria residência, não deixando água parada para que sejam evitados os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Sem o apoio de você, cidadão, senhora dona de casa que vai ver nessas imagens, nós não seremos absolutamente nada. Não tem governo no mundo que resolva uma situação das quais nós estamos enfrentando se não for você o responsável por essa parte que é realizada no seu domicílio.